O porta-aviões americano USS Enterprise é provavelmente o mais famoso da Segunda Guerra Mundial. À exceção da Batalha do Mar de Coral, ele participou de todas as batalhas decisivas e importantes da Guerra do Pacífico, tendo um papel fundamental para a vitória dos Estados Unidos no conflito, principalmente durante os meses finais da campanha de Guadalcanal. O Enterprise sobreviveu até o fim das hostilidades, e se tornaria o navio mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Além disso, ele é conhecido como o sobrevivente do Pacífico, já que foi o único porta-aviões americano a lutar em toda a guerra e sobreviver a ela. Entretanto, existe o pequeno eu nessa narrativa. Acontece que havia um outro porta-aviões que poucos lembram, mas que também lutou em toda a guerra e sobreviveu, o USS Saratoga. Da classe Lexington. Mas por que ele não é lembrado da mesma forma que o Enterprise? Este vídeo contará a sua história, e se gostar do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. A história do USS Saratoga começou no ano de 1920, quando a Marinha dos Estados Unidos começou a projetar um novo cruzador de batalha. Ao todo, seis unidades estavam em construção, e eles ficariam conhecidos como pertencentes à classe Lexington. Contudo, por conta do Tratado Naval de Washington, que limitava a construção de navios entre as nações, em 1922, o projeto foi cancelado antes de ser finalizado. Apesar disso, foi autorizado que dois deles, que estavam em estado avançado de construção, fossem convertidos em porta-aviões. Eram eles, o Lexington e o Saratoga. O Saratoga seria comissionado no dia 16 de novembro de 1927, dois meses antes do Lexington, o que o tornaria o primeiro porta-aviões rápido dos Estados Unidos. Como os navios eram idênticos entre si, o Saratoga seria pintado com uma grande faixa preta vertical. Ele seria designado para a frota do Pacífico. Durante um período entre guerras, os dois porta-aviões, junto com o Ranger, realizaram uma série de exercícios no Canal do Panamá e em Pearl Harbor, dando aos americanos uma valiosa experiência em operações aéreas em alto mar, o que naquela época era uma novidade. Um ponto interessante sobre a história do Saratoga, foi que ele seria o primeiro porta-aviões do mundo a receber um dirigível. O USS Los Angeles pousaria em seu convés para reabastecimento em janeiro de 1928. Na tela, vocês estão vendo uma foto do ocorrido. Os exercícios que a Marinha Americana realizava envolviam diversos ataques simulados entre os porta-aviões e bombardeios simulados a bases militares, que incluiu também um ataque a Pearl Harbor. Sim, muito antes da frota de Nagumo, o Saratoga atacaria Pearl Harbor. O resultado desses treinamentos seria muito útil no futuro. Afinal, o porta-aviões se tornaria a arma decisiva das batalhas navais da Segunda Guerra. O USS Saratoga foi o primeiro porta-aviões rápido dos Estados Unidos a ser comissionado. O seu projeto, depois de convertido, não era de ser apenas um navio frágil que carregasse aviões. Ele foi projetado para ser bem blindado. Se comparado ao USS Langley, ele era um navio colossal. O seu comprimento total era de 270 metros, o que o tornaria o porta-aviões comissionado mais comprido da guerra. O critério usado para definir qual porta-aviões era maior não era o seu comprimento, mas sim a tonelagem. Apesar de ser mais comprido que o Chinano, que tinha 265 metros de comprimento, era muito mais leve, pesando cerca de 37 mil toneladas. O Saratoga tinha uma velocidade máxima de 33 nós. O seu complemento era de 2.780 tripulantes. Ele podia comportar até 78 aviões, se tornando naquela época o porta-aviões que mais podia transportar aeronaves do mundo. Algo que a marinha japonesa tomaria nota. O seu armamento principal era de 8 canhões de 8 polegadas, distribuídos em 4 torres. Para a defesa antiaérea, ele foi inicialmente equipado com 12 canhões de 127 milímetros. Configuração que receberia diversas alterações durante a guerra. A presença de canhões principais de alto calibre refletiu a crença dos americanos de que o avião não poderia substituir totalmente o papel dos canhões. Mas na prática, eles se mostrariam praticamente inúteis. Na década de 30, o Saratoga era um porta-aviões espetacular. Apesar disso, ele passaria praticamente o ano todo de 1941 em reformas. O ano é que as tensões com o Japão chegaram ao seu limite. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, o Saratoga estava no porto de São Diego, na Califórnia. Quando recebeu a notícia do ataque e de que a guerra havia começado, imediatamente começou a carregar suprimentos, bombas e aeronaves e se dirigiu para Pearl Harbor. Ele transportaria 11 caças F-4F Wildcat, 43 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless e 11 torpedeiros TBD Devastator, para além de 14 caças Búfalo que deveriam ser entregues ao Arro. O Saratoga chegou a Pearl Harbor no dia 15 e seria enviado imediatamente para apoiar os americanos na ilha de Wake, que também estava sendo atacada pelos japoneses. No entanto, no dia 21, os nipônicos executaram um intenso bombardeio aéreo contra a ilha, usando dois porta-aviões. E após saberem o tamanho da força japonesa presente na área, foi ordenado que o Saratoga desse meia volta. A ilha de Wake foi tomada pelos japoneses no dia 23. Nos dias seguintes, o Saratoga continuaria de prontidão em Pearl Harbor, até que recebeu ordens de se juntar ao Enterprise e voltar para o mar. Enquanto navegava em direção ao seu destino, no dia 11 de janeiro, ele seria interceptado pelo submarino I-6, que disparou três torpedos contra o porta-aviões. Um deles o atingiria em cheio, matando seis homens e inundando três caldeiras. Os danos não eram fatais, e o porta-aviões, numa velocidade de 16 nós, conseguiria se arrastar até Pearl Harbor. Os reparos levariam algum tempo, e ele seria levado para San Diego. Aproveitando o tempo de inatividade, sofreu diversas melhorias em seu armamento antiaéreo. Ele só ficaria pronto para combate no final de maio, perdendo assim, as batalhas decisivas no Marte Coral e em Midway. Depois de quase participar de três batalhas, o Saratoga finalmente teria sua estreia em combate. Após a vitória em Midway, os americanos queriam partir para ofensiva na guerra, e o alvo escolhido para o contra-ataque foi a ilha de Guadalcanal, que estava sob domínio japonês. O Saratoga, junto com o Enterprise e o Wasp, formariam a Task Force 61, que deveriam apoiar o desembarque dos fusileiros navais. O vice-almirante Frank Fletcher, que tinha perdido o Yorktown em Midway, fez do Saratoga acionar o capitane. No dia 7 de agosto, as aeronaves do Saratoga bombardearam as posições japonesas em Guadalcanal, mas agora com o Avenger no lugar do Devastator. Nesse dia, iniciou-se a desgastante e sangrenta campanha de Guadalcanal, marcada por dezenas de batalhas terrestres, navais e aéreas. O Saratoga marcaria presença no primeiro duelo de porta-aviões da campanha, a chamada Batalha das Salomão Orientais. Por conta de um erro tático de Fletcher, o Asp foi reabastecer e não conseguiria participar da luta, deixando a tarefa de afundar os porta-aviões japoneses para o Saratoga e o Enterprise. Durante o combate, que ocorreria no dia 24 de agosto, as aeronaves do Saratoga danificaram e afundaram com sucesso o porta-aviões Levy Ryujo. O ataque foi realizado por 31 Doubtless e 8 Avengers. A distância até o alvo era tão grande que não foi possível ter a escolta dos Wildcats. As aeronaves do Enterprise não participaram de seu naufrágio. No final do dia, o Saratoga também danificaria o porta-hidro-aviões Titoze, e ele se tornaria o grande destaque da batalha. Contudo, o grande E seria gravemente danificado, e a verdadeira força japonesa, composta pelo Shokaku e Zuikaku, ainda está beleza. No fim do dia, as duas forças recuaram, e a luta terminou sem nenhum vencedor, mas os japoneses tiveram muito mais baixas. Enquanto retornava da batalha, no dia 31 de agosto, o Saratoga seria novamente danificado. Enquanto navegava desatento pelas águas do Pacífico, o submarino I-26 lançou um torpedo contra o porta-aviões, atingindo-o em cheio e inundando uma sala de incêndio. Não houve mortos, mas 12 homens ficariam feridos, incluindo o vice-almirante Fletcher. Os danos causados tinham sido mínimos, mas novamente, ele retornaria para o Harbour para reparos. Quando retornou para a ação no mês de dezembro, as batalhas decisivas em Guadalcanal já tinham terminado, e a derrota japonesa agora era uma questão de tempo. A maré da Guerra do Pacífico já havia mudado completamente, e dentre o decisivo ano de 1942, ele participou apenas de uma única batalha. Com a evacuação de Guadalcanal pelos japoneses em fevereiro de 1943, a Guerra do Pacífico ganhou o seguinte cenário. Por um lado, os americanos avançavam de ilha em ilha pela cadeira de Salomão até o arquipélago de Bismarck. O principal objetivo era a base japonesa de Rabao. Por outro, havia também a ofensiva aliada para expulsar os japoneses da Nova Guiné. Essas operações, por serem realizadas em áreas ao alcance de bases terrestres, não eram adequadas para o uso de porta-aviões. Além disso, tanto os americanos quanto os japoneses não estavam em condições de usar seus porta-aviões ofensivamente. O Japão, por exemplo, a curto prazo não podia substituir seus pilotos. E além do mais, muitos grupos aéreos também tinham sido destinados para as bases em terra. Mediante a essa situação, no mês de maio, os americanos finalmente puderam dar um respiro ao Enterprise, que retornaria à base para completar seus reparos da Batalha das Ilhas Santa Cruz. O Saratoga era agora o único porta-aviões americano em operação no Pacífico. O apelo aos britânicos fez com que o HMS Victorious fosse enviado para o Pacífico sob o nome de USS Robin. Ele e o Saratoga passaram a operar juntas na Nova Caledônia, apoiando operações dentro e ao redor das Ilhas Salomão. Uma missão de destaque do Saratoga viria no início de novembro de 43, apoiando a invasor a Bougainville ao lado do USS Princeton. Poucos dias depois, participaria do bombardeio contra Rabaul, que também seria realizado pelos novos porta-aviões da classe Essex, como o próprio Essex e o Bunker Hill, para além do porta-aviões leve independência. As aeronaves americanas penetraram com sucesso no porto japonês, incapacitando a maioria dos cruzadores ali estacionados, fator que contribuiria de forma decisiva para o fim do poder naval japonês na região. A sua participação nessas operações foi bem expressiva, e ele já estava operando o novo F-6F Hellcat. No final de novembro, o Saratoga apoiaria brevemente as forças americanas no Pacífico Central, com destaque para a ilha de Nauru. Contudo, enquanto os novos porta-aviões da classe Essex ganhavam destaque, o Saratoga ainda era praticamente o mesmo de 42. Dessa forma, no início de 44, seria enviado a São Francisco para ser atualizado. As suas baterias anti-aéreas seriam novamente aumentadas, e as melhorias seriam finalizadas em janeiro. Depois que o poderio aeronaval japonês do Pacífico Sul se extinguiu no final de 43, as atenções da Guerra do Pacífico se voltaram para o Pacífico Central, com destaque para a Batalha das Marianas e a Batalha pelas Filipinas. Enquanto os porta-aviões mais modernos brilhavam nessas lutas, o Saratoga passaria o ano apoiando as forças aliadas em operações menores, com destaque para os ataques aéreos no Oceano Índico ao lado dos britânicos e apoiando operações nas Ilhas Marshall. No mês de setembro, depois de mais algumas revisões, e sendo pintado com a camuflagem Master 32, ele receberia uma nova função, a de desenvolver táticas de combate noturno e treinar pilotos para operações noturnas. Executando essa tarefa até janeiro de 45. Em fevereiro de 1945, a nostalgia voltaria. Os Saratoga, junto com o Enterprise, partiriam juntos para uma nova operação, a de apoiar a invasão de Iwo Jima em missões de voo noturno. Ele transportava somente Hellcats e Avengers. Durante a batalha, as suas aeronaves forneceram cobertura de caça para os bombardeiros que atacavam a ilha, e durante a noite, realizavam diversos patrulhos com seus aviões. No entanto, a escolta do Saratoga não era muito grande, sendo composta por apenas 3 destroyers. No dia 21, se aproveitando desse fato e da baixa cobertura de nuvens, 6 aeronaves japoneses atacaram o porta-aviões, marcando em um intervalo de 3 minutos, 5 acertos de bombas e 3 ataques kamikaze. A partir da frente de seu cobertura foi seriamente danificada, e grandes incêndios se iniciaram em seu hangar. Esse ataque levou à vida de 132 marinheiros, e 192 ficariam feridos. Quando o fogo foi controlado, o Saratoga seria enviado à costa oeste para reparos. Ainda nesse dia, o USS Bismarck Sea seria afundado por ataques kamikaze, e o USS Longa Point seria levemente danificado. Depois de ser reparado, o Saratoga foi considerado obsoleto demais em relação aos múltiplos porta-aviões que lutavam no Pacífico, e dessa forma seria designado como navio de treinamento até o fim do conflito. Quando a Guerra do Pacífico terminou, o Saratoga seria utilizado para transportar os soldados americanos de volta para os Estados Unidos, onde transportou com sucesso o incrível número de 29.204 soldados. De longe, o navio que mais transportou homens para a casa de toda a guerra. Além do mais, desde que foi comissionado, ele se tornou o porta-aviões da época em que mais aeronaves pousaram em seu convés, com um impressionante número de 98.549 pousos. Por seus serviços durante a Segunda Guerra Mundial, o Saratoga ganharia oito estrelas de batalha, mas por ser considerado velho demais, foi escolhido como alvo para diversos testes nucleares no atal de Bikini, nas Ilhas Marshall. O objetivo dos americanos era de avaliar o efeito das bombas atômicas em navios, e no dia 1º de maio de 1946, o Saratoga partia da Califórnia para sua viagem final em direção ao Pacífico. Depois de ser submetido a dois testes nucleares, o Saratoga afundou no dia 25 de julho. A explosão gigantesca sacudiu com força o porta-aviões, que fez a sua chaminé simplesmente saltar do navio. É de partir o coração, ver um navio com uma história tão extensa e impressionante, ter o seu fim dessa forma. Por que o Saratoga não é tão lembrado quanto o Enterprise? Primeiramente, vamos lembrar que o ano mais importante da Guerra do Pacífico foi 1942. Isso porque foi o palco de todas as batalhas navais decisivas que mudaram o rumo do conflito. 4 das 5 batalhas de porta-aviões da guerra aconteceram em 1942. E como vimos nesse vídeo, o Saratoga passou quase o ano todo nas docas para reparos. Quando ele tentava participar de uma batalha, um submarino japonês o atingia. E enquanto isso, o Enterprise marcava presença nos combates desde fevereiro. De certa forma, os submarinos japoneses acabaram com a história do Saratoga em 1942. A única batalha em que ele participou desse ano, a Batalha das Salomãs Orientais, foi o duelo de porta-aviões mais desconhecido da guerra. Quando estudamos as conhecidas Batalhas do Mar de Coral e a Batalha de Midway, não vemos o nome Saratoga. Quando ele finalmente estava pronto para a ação em 1943, as batalhas navais de porta-aviões acabaram dando uma pausa. O Saratoga foi um azarado que tentou participar de várias batalhas, mas não conseguia. Quando os grandes combates navais retornaram em 1944, o brilho ficou para a classe Essex, e o Saratoga seria enviado para missões secundárias. Mesmo assim, o seu esforço durante a Segunda Guerra Mundial não deve ser esquecido. Sem sombra de dúvidas, ele foi um heróico navio que sobreviveu nas águas turbulentas do Pacífico desde Pearl Harbor, feito que além dele, somente o Grande É conseguiria realizar. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!